Capítulo 7 A Construção do Navio Depois de Leí e sua família estarem há muitos dias acampados à beira-mar, o Senhor falou com Néfi. Mandou-o construir um navio para levar a família à terra prometida. Néfi não sabia construir navios, mas o Senhor disse que lhe ensinaria. Ele disse a Néfi onde encontrar metal para fazer as ferramentas de que precisaria. Lamã e Lemuel zombavam de Néfi por ele querer construir um navio. Eles não acreditavam que o Senhor tivesse mostrado a Néfi como construí-lo e recusavam-se a ajudá-lo. Néfi pediu a Lamã e Lemuel que se arrependessem e não se rebelassem. Ele lembrou-os de que haviam visto um anjo. Disse-lhes também que Deus tem poder para fazer todas as coisas. Lamã e Lemuel ficaram zangados com Néfi e quiseram atirá-lo ao mar. Ao caminhar em sua direção, Néfi ordenou-lhes que não lhe tocassem, porque estava pleno do poder de Deus. Lamã e Lemuel ficaram com medo durante muitos dias. O Senhor pediu a Néfi que tocassem Lamã e Lemuel. Quando Néfi tocou neles, o Senhor os sacudiu. Lamã e Lemuel viram que o poder de Deus estava com Néfi. Néfi pediu a Lamã e Lemuel que obedecessem a Deus e a seus pais. Néfi disse-lhes que se fizessem isso, seriam abençoados. Lamã e Lemuel arrependeram-se e ajudaram a Néfi a construir o navio. Néfi foi muitas vezes às montanhas orar pedindo ajuda. O Senhor ensinou-lhe a construir o navio. Ao terminar o navio, Néfi e seus irmãos viram que haviam feito um bom trabalho. Eles agradeceram a Deus por tê-lo ajudado.